O televidente Aue não está no centro da cidade, não está praticamente no estado aqui, não sei como se chama ele, é uma shopping, não é o mesmo, mas não é o mesmo, não, nós estamos no centro da cidade, caminhando com o comerciante da Aue a decidir que está basta e não fazer, não negociar e protestar para um rato para mostrar que na nota de acordo com dois aspectos seguros, está eclam e é feito com a caia principal, desse Main Street, de maneira de chamar, está será, está aqui, está perjudicando o seguro e o comerciante, se está ubicando a caia e isso, se está para fazer a caia principal, também está perjudicando. Nós temos conhecido a senhora Tatiana Eyman, que está onde nos tornaram atrás do evento, a acção aqui. Senhora Eyman, um feliz meinta, o que é o motivo inicial para começar a protestar aqui? De maneira boa, nós temos uma representação baseada de nossos comerciantes na caia, depois de toda a tienda na caia, que ainda não tem o grupo aqui, e nós temos a intenção de exigir o governo de tirar a caia e a caia para o tráfico. Dicom, nós temos um ano e meio, um grupo de comerciantes na esta luta, com diferentes pontos, para sobre a caia, Betico Cruz está passando de uma situação difícil, não está só com o parque e com o tráfico na caia, mas tem o assunto que está influenciando negativamente nos caia. Nós temos um problema que não tem um ano mais de raiz, mas nós temos que começar a pedir dois pontos que não tem. Depois de fazer uma reunião com o governo, cartão que o acordo manda, nossa última carta, o acordo manda no dia 17 de novembro, firmar para o comerciante, a carta que não tem nem o acordo com a conhecimento, nem sequer nos recebeu carta, muito menos um contesta para nos peticionarem. Muita queira coquinar, nós não está assim, nós está passando com a inversão de um grupo de gente que está trabalhando duro todo dia para ir para o arubar para adelante. E está basta, nós não queremos sentir com o governo mais para escutar promessas não falso, nós queremos ação, nós não podemos guardar mais a avaliação, avaliação para o que está clam, avaliação para a fabricação, nossa situação está deplorável, não está perdendo nossa inversão que não tem. Quer dizer, nós estamos avisando, está suficiente, e isso aqui está nossa exigência. Nós sabemos que o problema que não tem mais deep, mas agora aqui, nós temos que fazer uma cabeça para o arubar. O dois pontos que não tem, nos ajudam, nos saquem do nicho um tempo, a arrução, e sigam atendendo com o outro ponto. Senhora Eimann, não só compreender que tem um outro, um doleio cabeça, mesmo que recentemente, o comerciante está passando de injeta e criminalidade, que o Caia Grande está confrontando toda noite, para pouco ouro, de um negócio aqui, está o arubar. quebrado. O Caio está a solução aguda, com o mestre Bini, com os comerciantes, talvez, por um união, talvez, pagam companhia, para controlar a gente, o centro da cidade. Então, tem opção, ou o governo, que vai procurar? O que vai pensar aqui? Você tem gente opção, mas me aponta a mim mesmo, de como? Ora na, que vai caer, quatro anos passados, cinco anos passados, nos abordam permitir, com um plano de segurança, um plano de segurança, a queda, nos abordam permitir com a câmara, o que vai acontecer com a câmara? Nós não temos câmara, nos abordam permitir, com vigilância, segurança na localidade, isso não acontece. Nós policiais também, que não tem mais dinheiro, que não tem mais dinheiro, que não tem mais culpa, não tem mais culpa, não tem mais culpa. Mas, o ponto está, olhando, que não tem um governo, que não tem prioridade, não tem mais segurança, sobre segurança, que é uma prioridade, e o comercio, que é uma prioridade, para o país que vive, e nós não temos que virar proactiva. Nós queremos, quando chega o momento, para começar a pensar, de que importar taxa, para o sistema, de segurança, por exemplo, antes de ver, que não tem mais dinheiro, mas, querendo, isso aqui está algo, que não tem mais dinheiro, que não tem mais dinheiro, que negociam, por exemplo, de seis lunas, que não tem mais dinheiro, e isso aqui está ridículo, não tem mais dinheiro, que não tem mais controle, da nossa autoridade, e isso aqui não tem mais dinheiro, que está afetando, somente nos Main Street, mas não tem mais dinheiro, que é um fenômeno, um fenômeno negativo, de gente, nos Islas. Paulo, que está a acção aqui, de protesta, que está, dá-me pônei, pressão, que o propõe, que o nosso jovem viaja, um protesta, que o governo aqui, segura, não vai dar resultado, que está, e o plano B, depois de a acção aqui? Uau, não tem plano B, o plano B está, que o nosso trabalho vai serra, e querendo, isso aqui não está algo, que vai afetar, nós, só a mente, nós, 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 e, gente, Aruba, é um domínio, efeito, se nós, economia, vai malo, no centro da cidade, isso aqui, o que vai afetar, gente, nos Islas. Nós, não tem mais plan, e não está cansado de cinta, pedir e roga, pensado em manifestação, que não tem, para nos mostrar, que o nosso, nos torta unir, e de uma união, que não tem força, e que o governo, escuta nos clamor, e que está suficiente, de promesa falsa, há um momento, para ação, que, se nós não está, ouído, para sair aqui, o nosso, nosso, tem que vai serra, nos portar, um para um.